Isabel tem apenas 4 anos e uma paixão por frutas que contraria a tendência de crianças que preferem doces, frituras e outras guloseimas pouco saudáveis. Suco da celula é bom, minha mãe faz, ela manda eu e minha irmã apanhar a celula lá atrás. E lá atrás a gente tem um pé da celula, aí minha irmã pega. E mãe faz suco da celula e a gente toma no almoço. A gente assiste e come no almoço. Isabel e a amiguinha Maria Luísa aprenderam a gostar de frutas e verduras vendo como nascem os vegetais. As duas são alunas deste centro de referência em educação infantil no bairro de Mangabeira, onde é desenvolvido um projeto que mistura a sala de aula com o cultivo em uma horta da unidade. É uma contribuição excelente, né, que eles aprendem a cuidar, a respeitar a natureza. Eles aqui produzem também o alimento que eles comem também. Então, assim, é uma atividade riquíssima aqui do Cremestre Pedro Santos. Em contato diário com a natureza, os pequenos já demonstram habilidade com a horta, onde conheceram e passaram a gostar dos vegetais. Além disso, quando voltam para a sala de aula, estão serenos como quem acabou de sair de uma terapia. Muito calmo, muito tranquilo e graças a Deus um trabalho excelente. Em tempos de economia e de luta pela preservação da natureza, essa turminha tem as duas lições bem encaminhadas. Ô tia, olha. Tá nascendo, tá vendo? A semente tá germinando. E aqui é o pezinho de tomate, mais tomate. Ah, tia, tia nessa. Não pebi é aqui ní. Tchau.